Música Ei, falaram que é clássico, não é tão assim não, porque senão é muita treta Eu sou Palmeiras, você é no máximo Ponte Preta Eu vou falar que eu não espanco, mas hoje eu que sou a Ponte Preta E eu te chamo de Santos, não vou deixar o Renanxi Porque se é freestyle, mano, eu vou te falar aqui Falei de penalti, você tá de brincadeira Aí você até lembrou da sua chuteira Você é Maria Chuteira, não sabe desenvolver Você não consegue ver o moleque jogar no CT E você já vai ficar e vai ir pro CT Mas se é freestyle, mano, eu não vou desmerecer E mano, eu não vou falar na briga Eu não vou ser vice da aldeia pela quarta vez Aê, mano Eu, Maria Chuteira, você é kamikaze Até onde eu sei, foi você que frequentou a categoria de base Então, é foda Você quer falar de mim ao mesmo tempo, pra você não se incomoda Então, se é Palmeiras, Ponte Preta, eu sou de school Então, Palmeiras e Ponte, você não quebra o tabu Então, você sabe que é assim, você é fã Ele é no ouvido, o goleiro da ponte nunca viu aranha Então, eu também, aê Fiquei independente no freestyle, eu vou desenvolvendo Então, ao mesmo tempo, eu falo pra você A diferença, o Palmeiras foi pra final Coisa com Ponte Ao mesmo tempo, você mandou mal A fronte Vamos lá, família Barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Leozinho Aê, ó, ó, aê Quarta vez em seguida, não tem fiasco nem churrasco Não é quarta vez de vice, mesmo sendo Vasco Então, ao mesmo tempo, você para Então, de Vasco, a gente se apanha igual na taça do Guanabara Então, você sabe que é assim, pode crer Falar que nem o Rodrigo do Vasco, vai assistir pela TV Por quê? Você sabe que é assim no momento Então, ao mesmo tempo, eu te falo aqui desse movimento Você falou que eu não vou pro CT Que hipocrisia Você vai pro CT, tem concentração e terapia É o que você tá precisando Porque ao mesmo tempo, sabe, no Freestyle e Truta Você não tá somando Categoria de base, futebol sem microfone Dava mais trabalho se eu estivesse rimando com o Cone Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê, não vai quebrar tabu, você não é demente Leozinho quebra tabu e te vence primeiramente Você é demente Antes de usar intestino, use primeiro a mente Firmeza, não vou falar que você é demente Quer falar da ponte preta, mas você não é estrela cadente Minha referência é pesada, rapá E a fita é diferente Aqui da ponte pra cá O que quer? Fala dele, tudo bem Você quer fazer a zima, mas isso não te convém Sou aranha diferente Explico para você Aranha Andresson Silva Te bate no UFC O que é que vai se ferrar? Quer apanhar no UFC ou quer apanhar no MMA? Terceiro 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 O que é que vai? Parou aí, então Parou aí Caralho, que engraçado Aê Uou 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 É Vasco, mano Aê Eu sou que nem o Luan do Vasco Lembrado por todos os irmãos Memo na série B me chamam pra seleção Mas Eu não revoluciono Tanta rima ruim sua que eu até seleciono Igual você é ele Que hilário Tá na série B em seleção Isso é culpa do empresário Aê Entende assim que eu chego Primeiramente pra ganhar Tá moiado, nego Tá moiado, nego, não Agora eu vou fazer nessa Improvisação Tá moiado pra você Que tá vendendo água E vai ficar moiado Do seu choro Da porra das magos Aê Da porra das magos Cê tá errado Não tô vendendo água Só tô vendendo salgado Uou Então cê tá ligado? Sua cara fica roxa É dois por cinco Pra você é um por trinta Que é o Bicos Trouxa Uou Bicos Trouxa pode falar Quer falar de salgado Agora vai se ferrar E tudo bem Você é cuzão E é na posição da coxinha mesmo Que eu te dou um soco com a mão O que é? O que é? Clara e salgada É lágrima dele Fazendo improvisada Então cê entende Acredite? É assim Eu te bato nessa fita E você perde, capite? O que que é? É salgada e nós convém Até porque Jesus chorou E hoje cê chora também Uou Não é não menino Se até Jesus chorou E hoje chora mais um menino Hoje chora Mais um menino mesmo Na questão Eu choro de humildade De ver essa improvisação Eu choro nessa fita Na pegada Eu choro de ver toda terça-feira Essa plateia E essa praça lotada Orgulho da praça lotada Não desmereça E meu orgulho é o mesmo Vem daqui no máximo Vinte cabeças E tudo bem Deixa a pegada Meu orgulho é o mesmo Se tiver vazio Ou se tiver lotada Aê! Vem comigo pra explicar Olha em volta Tem mais de vinte É melhor saber contar Então eu falo pra você Nessa questão Pode ter um Pode ter dois Pode ter sem um milhão A mesma emoção Vamo lá família Decisão difícil né Meu Deus do céu Vamo gritar pra um só Certo? Barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Hefel Barulho pras rimas do Leozinho Deu Leozinho família Vamo olhar Deu Leozinho mano Deu Leozinho não Caralho Caralho E o filho do campeão E o filho do campeão E o filho do campeão hein Ei 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 Maluco É tipo assim Pelo amor de Deus saia zica de mim Se deu mais vinte pra eu Nós perdeu Cê deu a última rima E Leozinho quase se fudeu Eu nem tava mais pensando na última rima Mas não tem problema Isso não desanima Se tem rimão Mais ou menos tudo bem né irmão Cê tá na fala imagina Eu que fui três vezes vice campeão Se eu perdesse de novo Eu ia ta suave do mesmo jeito Sempre terça-feira colando e mantendo o respeito Aliás, moleque, eu faço free, amanhã tem teste sem quetão E eu ainda tô aqui sem maldade Tem até uma PGA e eu tava precisando estudar Eu posso até na matéria da escola zerar Mas se é questão do rap, eu vim para gabaritar, né não? Isso aqui eu tenho, eu tô aqui toda semana Fazendo o fistyle que eu vim pra ser bacana E ficam me zoando, irmão, e me zoando, irmão Mas desde quando é ruim ser vice-campeão? Fala aí, nem chegado Se é uma batalha com 16 MC, você fica em segundo colocado Isso não é ruim Mano, essa é a vez, mas a fita é mesmo se tiver um aos 16 Você é campeão também, caralho Ah, mano, você acha que eu não perdi, mano Mas tá suave, você é monstro E tá chato Tá na hora do empate do Renato Mas aí, vai se fuder Mas tá ligado, eu gosto muito do C Mas aí, na moral nada atrapalha O que importa é rivalidade, só fica nessa batalha Cuspa o no cu do YouTube que critica Eu falo uma fita na mente de vocês próprio, politica Então, politica porque tica de galinha Quando fala e quer fazer bravinha, aí só perde a linha Então eu falo pra você, pra você entender Respeita a batalha da aldeia e leozinho, melhor de SP É tudo nosso na questão Segura essa fita ao mesmo tempo, um pouco de improvisação Aqui a gente faz, então se ajeita Isso aqui é BDA, é só um bagulho Se você peita, você respeita Uau! Aplausos 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 Aplausos